Música 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 Boa! 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 Estou aqui! Estou aqui! O que estão aqui? Estou aqui! Estou aqui! Estou aqui! Olha o outro tiro que você é venido. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Oh, Dio. Olha que você está lá. Valter. Valter. Oh. Olha que eu posso fazer foto assim, se eu faço o vídeo. Olha que você está lá. Basta de fiel. São dois ver repo. Vamos a repокerenciar mesmo. V horse você precisa e jóenta. Obrigado. 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 Obrigado.